Olá pessoal, muita gente que me segue aqui no canal pensa que eu trabalho com cidadania italiana porque eu falo sobre o tema bastante, porque eu tenho o aplicativo cidadania italiana que está disponível para Android mas esse é um tema que eu gosto de falar, eu gosto de estar sempre presente nas discussões sobre isso inclusive com a comunidade aqui de vocês que me seguem, mas eu trabalho na verdade como TI eu já até fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal, falando sobre como é trabalhar com TI aqui na Inglaterra para quem não sabe eu moro em Londres e eu trabalho aqui em uma empresa de TI eu sou da parte técnica ali, e justamente sobre isso que eu quero falar, sobre a área de TI mas não necessariamente aqui em Londres o que tem acontecido ultimamente é que muitas notícias saíram em todos os lugares do mundo que as empresas de TI estão demitindo em massa, e realmente estão acontecendo demissões em massa em diversas empresas de TI no mundo inteiro, isso tem afetado vários países e então com isso muita gente está se perguntando, mas como é possível se o mercado de TI sempre, mercado de trabalho de TI, sempre é muito aquecido, sempre nós víamos aí, até pouco tempo atrás mais notícias falando que faltam profissionais, falando que não estão sendo formados profissionais no ritmo suficiente para suprir a demanda das empresas então o que é que está acontecendo? bom pessoal, eu posso falar com bastante propriedade sobre esse assunto, mas devido ao ambiente que eu estou inserido por estar vendo isso acontecendo com pessoas conhecidas e etc mas enfim, o que está acontecendo é algo muito simples nós vimos nos últimos, sei lá, nos últimos 10 anos, muitas e muitas empresas surgindo com novos produtos, novos serviços digitais e diversos tipos de plataformas, aplicações e essas empresas acabaram ficando conhecidas aí como startups aliás, o termo eu acho que é mais antigo do que isso, mas nós vimos aí um boom de startups nos últimos, sei lá, 15 anos, por aí e ainda mais ultimamente, ainda mais nos últimos 7 anos, por aí então muitas e muitas startups surgiram e como o próprio termo diz, startup é a empresa que está começando muitas delas viram um crescimento grande, mas ainda tem um porte, uma cultura de uma empresa pequena e à medida que essas empresas vão crescendo, contratando mais pessoas para poder se estruturar e conseguir atender os clientes ainda assim, muitas dessas empresas, elas não dão lucro e isso é algo terrível no mundo corporativo porque é a mesma coisa que uma pessoa imagina um empregado ganhando um salário, sei lá, de 2 mil reais ele gasta todo mês, 2.500, em algum momento isso tem que mudar ou ele tem que passar a ganhar mais, ou ele tem que gastar menos como que essas empresas conseguem passar até anos sem dar lucro? bom, é muito simples, da mesma forma que elas começam com uma simples ideia, às vezes de um grupo de pessoas um grupo de profissionais, de uma determinada empresa eles têm uma ideia, saem da empresa, começam a própria empresa como é que você vai bancar nessa operação como é que você vai custear esses profissionais iniciando uma nova empresa e isso é feito através de empréstimos através do capital de fundos de investimento e assim as empresas continuam passa o primeiro ano, passa o segundo ano elas vão contratando mais gente vão expandindo suas operações vão aumentando os custos mas é claro que se o dinheiro mas é claro que se o dinheiro é emprestado ou vem de um fundo de investimento ou coisa assim uma hora ele vai ter que ser devolvido ou então vai ter que vir em forma de lucro para essas empresas ou fundos de investimentos que tem participação nas startups de alguma forma essas pessoas que estão bancando a operação da startup, elas tem que ser paga e o que acontece é que chega um momento que a empresa tem que escolher o que vai fazer algumas empresas têm mais dificuldade e acabam até mesmo indo à falência algumas startups não deixam de ser uma startup elas morrem antes mas isso estava um pouco mais difícil de acontecer por quê? porque o valor da taxa de juros principalmente nos países desenvolvidos estava muito baixo então era muito barato você pegar empréstimo e esses fundos de investimento pessoas que tinham grandes quantias em dinheiro elas queriam investir como o juros estava sendo muito baixo elas acabavam colocando o dinheiro delas justamente em startups quando elas viam que tinham uma ideia boa por trás de alguma startup alguma ideia legal de algum software que eles estavam desenvolvendo esses fundos de investimento eles viam nisso uma oportunidade de que essa empresa crescendo eles teriam participação nesses lucros então eles acabavam investindo nisso justamente porque não valia a pena colocar o dinheiro deles para render no banco porque os juros de um empréstimo bancário estavam muito baixos então essas duas situações e justamente foi isso que mudou recentemente há poucos meses atrás isso virou vocês sabem né devido às crises que nós passamos aí crise de saúde etc os governos começaram com políticas monetárias bem malucas eu diria de imprimir dinheiro indiscriminadamente imprimindo trilhões de dólares e o que eles fazem com esse dinheiro impresso criado do nada eles repassam justamente para os bancos e disponibilizam para os grandões então por isso tendo muito dinheiro no mercado ficava barato para poder pegar o empréstimo para poder bancar os custos dessas empresas aí como eu disse agora o que aconteceu quando você tem muito dinheiro no mercado foi impresso muito dinheiro mais do que foi gerado na economia o dinheiro perde o valor e é isso que nós estamos vendo uma inflação a nível mundial e devido a isso então os governos pararam de imprimir tanto dinheiro então tem menos dinheiro indo para esses grandes poderosos esses banqueiros essa classe essa nata da sociedade então com isso as startups não estão conseguindo mais acesso a tanto financiamento não estão recebendo mais recursos desses fundos de investimento e tudo isso daí então elas chegaram no ponto que elas têm que começar a dar lucro ou minimamente conseguir pagar seus custos e é por isso que nós estamos vendo demissões em massa porque em se tratando de uma startup realmente tem custos grandes aí em termos de software então por exemplo uma startup ela tem vários funcionários e ela vai precisar pagar por exemplo o Google com seu serviço de cloud para esses funcionários terem então uma conta com acesso ao Google Drive todos esses tipos de software que precisam ter acesso isso é um exemplo mas quando a gente vê o grosso mesmo de uma empresa de tecnologia muitas vezes o grosso do gasto acaba sendo infelizmente folha de pagamento de funcionários então quando é necessário fazer um grande corte dos gastos de uma empresa de tecnologia e sempre miram na força de trabalho bom, então acho que já está claro o que está ocorrendo nesse momento são situações tristes para muitas e muitas pessoas mas estão grandes porém nisso algumas empresas startups principalmente estão reduzindo a força de trabalho diminuindo seus funcionários mas ao mesmo tempo muitas ainda precisam de profissionais e você se pergunta mas como isso é possível? bom, eles estão diminuindo os funcionários de áreas não tão ligadas à tecnologia por exemplo sei lá, áreas de vendas de área de relacionamento com o cliente coisas assim mas ao mesmo tempo elas precisam continuar desenvolvendo novos sistemas atualizando lançando novas versões dos seus produtos precisamos de ter funcionários trabalhando no suporte técnico também porque principalmente uma empresa que trabalha com a base de assinatura mensal por exemplo então precisa ter um suporte técnico para software etc e é isso que está acontecendo então pessoal existem vagas para a área de informática muitas e muitas vagas ainda continua tendo esse mercado ainda é muito aquecido então o que nós estamos vendo de demissões nas empresas de tecnologia não são necessariamente de profissionais da área de tecnologia mas sim de áreas que ficam aí áreas adjacentes digamos assim áreas menos centrais das empresas então se você é profissional de TI ou se está querendo entrar nessa área justamente porque tinha muitas ofertas de trabalho fique tranquilo pode ser que não tenha atualmente tantas vagas como tinha sei lá dois meses atrás mas ao mesmo tempo tem muitas vagas e isso nunca vai parar pelo menos sei lá nos próximos nas próximas décadas sei lá então pode ficar tranquilo estamos passando por momentos ruins sei que muita gente perdendo emprego mas ainda há espaço para o otimismo e continua valendo o mesmo conselho de sempre se manter atualizado buscar certificações cursos e partir para buscar suas vagas tem vaga sim não perca a esperança onde quer que você esteja no mundo não estou falando só aqui da Inglaterra qualquer lugar no Brasil nos Estados Unidos onde você estiver me assistindo com certeza vai ter vaga sim continue estudando e tudo de bom para vocês até mais e tudo de bom para vocês e tudo de bom para vocês é tudo de bom para vocês e tudo de bom para vocês